991 11 14 43, enche o telão! Aí ó! Oi Nico, boa tarde, gostaria muito que você mostrasse essa homenagem que eu fiz pro meu digníssimo marido Matheus, nosso aniversário de casamento Aí ela tá dizendo, ó, eu me apaixonei É isso aqui que tem que falar, Felipe, ó É isso aqui que é coisa de falar A gente fica enchendo a cabeça das pessoas de coisa Nós estamos precisando de colocar coisa boa na cabeça das pessoas Eu me apaixonei pelo jeito que você me tocou sem usar as mãos Ó, que que é isso, rapaz? Que homem! Ó, as homens tocou nela sem usar as mãos Deixa eu voltar lá Eu me apaixonei pelo jeito que você me tocou sem usar as mãos Sei que você seria minha escolha se pudesse voltar no tempo Uma, duas ou mil vezes Qualquer jeito era ele Eu diria sim Pra você todos os dias se precisa for Eu te amo e vou te amar até a eternidade Parabéns pra nós Aresca Aresca, minha filha Se você não é poetisa Que homem esse Matheus, hein? Pra merecer essa homenagem toda Você já ganhou uma homenagem dessa, Lamonier? Não? Já ganhou a Jairão dessa aí? Olha Não! Gritaram lá em cima Não! Todo mundo gritou não Ô, Matheus, só você que ganhou isso aqui, ó Aí, ó Parabéns pra ela e pra eles, né? Aniversário de casamento Próxima Por que que eu tô com a cara chorando daquele jeito, Lamonier? Eu tava chorando? Boa tarde, Nico Aqui é o Arthur Parque das Águas e Patinga Feliz feriado pra você Arthur no Parque das Águas Falando em Arthur no Parque das Águas O Arthur aqui também tá me assistindo É o Arthur Arthur Braga Deve tá lá no Belvedere É o Belvedere, né, ô Braguinha? Aí sim, rapaz Boa tarde, Nicomé Dizia aqui Hoje tem dancinha Hoje não, é Por que que hoje tem dancinha? Nada Você só cesta Manda um beijo pra minha mamãe Jacira Valentim Nós somos aqui do Altinópolis Amo vocês Vocês são nota infinita Vocês são demais O melhor programa da hora do almoço em toda a região Vem almoçar conosco Em breve, Edilene Em breve irei almoçar com vocês Ó, fígado de De boi, fritinho A Cebolado E não, hein, cebolado O que que elas estão oferecendo ali, hein? Boa tarde, amigo Boa tarde, Nico Meu nome é Sara Estou aqui no Conjunto Si Mas moro na Altinópolis Manda um beijo pra minha mãe, Rayane Pro meu pai, Oséias Pro meu tio, Leandro Pra tia, Nani Pra mim E pra minha Minha avós Deve ser as avós, não? No plural, minha avós Deve ser as avós Deve ser as avós, né? Você falou avós com o Z É, pra minha avó, né? É, o Z não tinha não, né? O lugar do assento foi o Z Só que nunca passou o seu Não passou Que conversa é essa? Deixa eu ver aqui de novo Essa conversa ruim aqui que ela fez O que que ela fez aqui? Meu nome é Sara Beleza Sou aqui no Conjunto Si É, mas moro na Altinópolis Aí Manda um beijo pra minha mãe Rayane Pro meu pai, é o Oséias Pra meu tio, Leonardo Pra minha tia, Nani Pra mim E pra minha avó Só que nunca passou Nunca passou a mensagem No programa Ponto Seu programa é nota mil Salvei sua mensagem aqui, hein, Sara? Mas eu fiz um esforço Olha o torresminho frito Eu só enxergo ele, hein? Faltou angu Faltou angu Faltou angu, Oston Boa tarde, Nico Meu amigo Aqui é o Oston de Patinga Vai, Esperança Vamos almoçar Toda hora Aí sim, hein? O dia que eu for Aí você pede pra fazer angu, viu, Oston? Pelo amor de Deus, velho Grande abraço pra todos vocês Você só nota O que é, Lamonier? Mil? Um milhão? Cem bilhões Nós somos Deus abençoe todos vocês O Oston, um beijo no seu coração Esse torresmo ali me interessa, hein? Você tá doido? Isso é Isso é Jequiri? Ora pro Nobres? Que que é isso? Oi, Nico Boa tarde Hoje aqui no almoço Vai ter Ora pro Nobres Aí sim, ó Com costelinha de porco Ótimo feriado pra vocês aí Boa pedida Ora pro Nobres Com costelinha de porco É bom no mundo, hein? Isso é bom também no omelete, viu, Lamonier? Fica bom, viu, menino? Olha só, rapaz Vamos ao que interessa Boa tarde, Nico E sua equipe Nota Mil Aqui é a Valéria do Bairro São Naimundo É, Valéria Que Deus te abençoe Te proteja Te dê graça Continue sendo essa pessoa maravilhosa Que você é Percebe-se Hoje estou na casa da minha sogra Dona Maria Ela é sua fã E não perde nem um dia o balanço Manda um abraço pra ela Pro meu cunhado Valdir Aqui do Vale Pastoril Um abraço pra todos vocês do balanço Um abraço pra sogra Dona Maria Pro cunhado Valdir E vocês merecem Um abraço mesmo aí, ó Se vindo esse cardápio maravilhoso aí pra Valéria É, Valéria Você não dá ponto sem nós não, né? É, daqui a pouco tem mais mensagem do Telespectador